Muito bem, Daúde, nós perguntamos para o telespectador, e você está lembrado disso, até porque você comentou também essa notícia dos presidenciáveis, que ainda, na verdade, não são candidatos verdadeiramente, mas possíveis candidatos à presidência da República em 2018, que são mais influentes no Facebook, nas mídias sociais. E aí quatro nós enumeramos, que são exatamente eles, o Bolsonaro, o Lula, o Dória e também o Ronaldo Caiato. E a gente tem o resultado disso na tela do RN para mostrar para você de todo o Brasil, porque nós perguntamos para o público de casa qual era a preferência deles para a eleição de 2018, assumindo, na verdade, o cargo do Palácio do Planalto em 2019. Vamos lá pelo primeiro, Daúde. Olha, eu quero até que você preste atenção naquele número lá do Bolsonaro, 56,08%, deputado estadual do PP do Rio de Janeiro, porque é um número extremamente muito distante dos demais. O Ronaldo Caiado é o segundo com 14,76%, do DEM de Goiás, atual senador, o prefeito de São Paulo do PSDB, João Dória, com 12,17% e com 10,33%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 56,08%. Como a gente sempre mira, na verdade, quem está em primeiro lugar, é natural, e este número, como eu disse, é um número bastante distante e expressivo, a pergunta é, por que alguém tão conservador e, de certa forma, polêmico também, em muitos aspectos, está nessa liderança, por mais que essa seja, e volto a repetir, uma prévia feita pelo RN, no Canal Rural, que não segue nenhum tipo de metodologia, mas que traz aí um sentimento, principalmente, do nosso telespectador produtor de todo o país? É, Márcio, por essa pesquisa, por essa manifestação dos nossos telespectadores, o Bolsonaro seria eleito no primeiro turno de cara. Mas o que a gente tem observado é que o Caiado, ele aparece nessa pesquisa em segundo lugar, que aí mostra um pouco o desejo dos produtores rurais. Mas o Bolsonaro, existe uma pesquisa feita pelo site 360, que vem mostrando o Bolsonaro na frente, ou em segundo lugar, ou já quase empatado, tecnicamente, com o presidente Lula, e aí sim, é uma pesquisa com critérios empíricos e técnicos, que mostra que ele está muito fortalecido. Essa posição mostra um descontentamento do Brasil em relação a uma série de coisas, ou seja, o brasileiro quer alguém com mais força, com mais determinação.